Olá a todos, nós vamos dar início a mais uma das nossas reuniões científicas do setor de terapia intensiva na disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva. Essa vai ser uma reunião bem diferente dos que a gente fez anteriormente, mas vai ser bem legal e é a primeira de muitas. E aí o título de hoje da nossa reunião é os cinco artigos que mudaram a minha prática e a gente vai falar especificamente de hemodinâmica, tá bom? A gente vai ter três palestrantes maravilhosos, que é o doutor Flávio Geraldo Rezende de Freitas, que vai falar sobre monitorização hemodinâmica. Ele é médico intensivista, ele tem um doutorado em medicina translacional pela Unifesp, é coordenador do setor de terapia intensiva na disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva pela Unifesp, tá bom? Depois a gente vai ter a Fernanda Atala, que vai falar sobre as drogas vasoativas. Ela também é médica intensivista, tem mestrado em tecnologia e atenção à saúde pela Unifesp, é coordenadora do setor de terapia intensiva da disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva da Unifesp, e também é membro do comitê diretivo do grupo Inova da MI. E depois a gente vai ter a apresentação aí do doutor Rafael Scottini, que vai falar sobre SBO2 Lactato, ele é médico intensivista, coordenador do setor de terapia intensiva da disciplina de anestesiologia, dor e terapia intensiva da Unifesp, e também é membro aí do comitê diretivo do grupo Inova da MI. Então, pra gente começar, a gente tem algumas regras, né, só pra todo mundo ficar ciente, de que cada um deles vai falar cinco artigos, e que eles tenham um tempo limite de falar em 15 minutos, então é um desafio, né, tá bom? Então a gente vai começar com o Flávio, obrigado a todos vocês, obrigado a presença de todos. Eu vou compartilhar a sua aula, tá bom, Flávio? Tá bom, Dani, obrigado. Ok. Então, inicial, todos estão me ouvindo? Sim. Ok. Dani, obrigado pelo convite, boa noite a todos que nos assistem, Bacana, tá aqui com a Fê, com o Rafa nessa discussão, pra falar, então, de artigos que mudaram a nossa prática na área de hemodinâmica em pacientes graves. Passa o próximo pra mim, Dani, por favor. O problema, pessoal, como a Dani já bem comentou, é que ela pediu pra que a gente escolhesse apenas cinco artigos. Então, como escolher cinco artigos dentre os vários importantes que nós temos na área? Qual critério, qual indicador ou qual métrica nós usaríamos, então, pra escolher os cinco artigos aqui de cada um? Então, naturalmente, nós imaginamos escolher aqueles que têm o número maior de citações, né, como fizeram esses artigos colocados aqui, que trazem os papers mais citados de terapia intensiva, né? Quem tiver curiosidade, esse segundo artigo, ele é bem interessante, porque ele traz esses artigos mais citados de acordo com a área, né, ventilação, hemodinâmica, sepsis, enfim. Não que o número de citações tenha relação com a qualidade do estudo ou com a sua capacidade de mudar a nossa prática, mas há um certo consenso de que o número de citações parece ter algum reflexo no impacto e na relevância do artigo. Há algumas ferramentas, digamos que analíticas, que avaliam essa produção científica e que poderiam dar pra gente esse número de citações, elas normalmente usam bases de dados diferentes, às vezes critérios diferentes, e as mais importantes acabam que não são de acesso livre, por isso que a gente não olha isso frequentemente. Pode passar, Dani? Outra possibilidade também de onde escolher esses cinco artigos seria usar sites dedicados à terapia intensiva, um site bacana para quem não conhece esse Critical Care Reviews, ou mesmo livros que já tentaram abordar um pouco esse assunto. Pode passar, Dani? No final das contas, a gente achou que era melhor mesmo permitir um pouquinho de subjetividade, e o critério que nós escolhemos, até brinquei com a Dani, foi ouvir um pouco as vozes da nossa cabeça. Então, vocês estão em total liberdade para discordar dos artigos que nós escolhemos, eu acho que a Dani vai dar um tempinho no final das apresentações para a gente discutir, então quem quiser colocar algum outro artigo lá, fique à vontade, tá, pessoal? Então, como ela disse, eu fiquei de falar de monitorização hemodinâmica, quando a gente fala em monitorização hemodinâmica, a gente pode estar se referindo a uma... Estão me ouvindo? Sim. Agora estou, mas tenho uma caída. Ok, até onde vocês ouviram, até onde que eu preciso... Vozes da minha cabeça. Ah, tá. Então, eu não sei se eu disse que você ia dar um tempinho no final da apresentação. Ah, sim, falou isso. Falei? Estou até você falando que ia falar sobre monitorização hemodinâmica, Flávio. Tá, então, quando a gente fala de monitorização hemodinâmica, a gente pode estar se referindo a uma ferramenta de monitorização ou uma variável específica de monitorização ou mesmo algum tratamento baseado em diferentes variáveis hemodinâmicas, tá? Pode passar o próximo, Dani? Bom, pessoal, o primeiro artigo que eu trouxe foi esse colocado aqui, né? Foi um RCT publicado em 94 pela Michelle Reis, que testou a elevação da oferta de oxigênio para níveis supranormais em pacientes graves. Essa ideia de supraotimização surgiu na década de 70, onde o doutor Schumacher mostrou que pacientes graves conseguindo espontaneamente aumentar a DO2, a oferta de oxigênio, eles tinham um melhor desfecho. Então, naturalmente, começou a se testar essa intervenção. Havia também, na época, a crença de que a disfunção orgânica em pacientes graves era decorrente de hipoperfusão tessidual, que isso eventualmente poderia ser revertido aumentando a oferta de oxigênio, e o ideal seria alcançar essas metas hemodinâmicas colocadas aqui. É um índice cardíaco de uns 4,5, uma oferta de oxigênio de uns 600, um VO2 de 170. Então, nesse estudo colocado aqui, os pacientes recebiam fluidos, e se não atingissem essas metas, eles eram randomizados. E o grupo intervenção desse estudo, ele recebia a dobutamina até 200 microgramas quilo-minuto. Vejam bem, pessoal, 200 microgramas quilo-minuto. Uma dose realmente absurda. Então, esse estudo, ele randomizou 109 pacientes, e o uso da dobutamina, falar de modo bem informal, para dar uma bombada na hemodinâmica, acabou se associando a pior prognóstico. Há uma crítica desse estudo de que parte dos pacientes, eles não tinham critérios de hipoperfusão. A crítica referente a essas doses cavalares de dobutamina, o grupo intervenção acabou recebendo algo ali em torno de 25 microgramas quilo-minuto, e o fato da intervenção ter se iniciado muito depois do início da disfunção orgânica. Mas, independente disso, eu acho que esse foi um estudo importante, que ajudou a sedimentar o conhecimento de que a supra-otimização de oxigênio, a supra-otimização da oferta de oxigênio, ela pode fazer mal ser adotada de forma indiscriminada em todos os pacientes graves. Pode passar ao próximo, Dani? O segundo estudo, pessoal, é esse do Connors. Ele foi publicado em 96 e trata da efetividade do catéter de artéria pulmonar em pacientes graves. Então, assim, como vocês devem saber, o catéter de artéria pulmonar surgiu na década de 70. Era inicialmente usado mais em cenários de cardiologia, mas rapidamente ganhou anestesia, terapia intensiva, sem que nenhum estudo validasse a curácia das medidas, a segurança do catéter ou mesmo a sua eficácia na prática clínica. Então, ele começou a ser usado na década de 70, na década de 80 começaram a surgir algumas críticas, mas aí veio essa, então, mais contundente. Onde o Connors, usando um score de propensão, ele mostrou que os pacientes que usaram catéter de artéria pulmonar, eles morriam mais, eles gastavam mais e ficavam mais tempo na UTI. Não é, metodologicamente, um estudo, desenho mais adequado a responder à questão, inclusive há várias críticas nesse sentido ao trabalho, mas foi um estudo que teve muita repercussão na época. Até a mídia leiga chegou a noticiar que os médicos estavam passando catéteres que acabavam matando os pacientes. Mas, depois desse estudo, o uso do catéter de artéria pulmonar caiu drasticamente. A gente tinha estimativa de que 20% até 40% dos pacientes nos Estados Unidos de terapia intensiva usavam catéteres que usavam catéteres de artéria pulmonar na década de 90, mas depois desse estudo, o uso caiu pela metade. Alguém falou alguma coisa? Bom, vou continuar. Depois desse estudo, nós tivemos a publicação de outros estudos clássicos com catéteres de artéria pulmonar. A gente até poderia trazê-los aqui, mesmo porque eles são até mais adequados metodologicamente. todos foram neutros, mas, por causa do impacto que esse estudo teve, nós achamos interessante trazer ele aqui como um dos cinco estudos que eu comentaria. Pode passar ao próximo, Dani? Bom, o terceiro é esse estudo do doutor Frederico Michá, do grupo do doutor Tebu, que foi publicado em 2000, que é um estudo do Delta PP, onde, em 40 pacientes sépticos sob ventilação mecânica, se mostrou que o Delta PP tinha uma grande acurácia para diferenciar respondedores de não respondedores à infusão de fluxos, muito diferente de variáveis estáticas, como a PVC e a pressão ocluída de artéria pulmonar. Esse estudo, ele é importante porque ele começou a cristalizar o conceito de fluido, responsividade, da limitação das variáveis estáticas de pré-carga para predizer resposta à infusão de fluxos. Ele também, de uma certa forma, ele abriu o caminho para a descrição de uma série de outras variáveis dinâmicas de fluido e responsividade e, principalmente, porque ele trouxe aí o discurso de tentar racionalizar a infusão de fluxos. É importante ficar claro que, até hoje, nós não temos de forma clara que usar essas variáveis dinâmicas de fluido e responsividade, elas tragam algum benefício para os doentes, mas, sem dúvida, elas representam uma tentativa de responder a uma questão importante sobre a infusão de fluidos, que é quanto infunde. Pode passar, Dani? O quarto estudo, pessoal, foi o FACT Trial. Ele foi publicado em 2006, numa época dominada pela influência do estudo do Dr. Rivers, onde todos os pacientes recebiam muito fluido. Esse estudo procurou definir a melhor estratégia de fluidos em pacientes com diagnóstico de ARDS. randomizou, veja aí, mil pacientes para uma estratégia liberal. Nessa estratégia liberal, a meta era uma PVC em torno de 10, 14, ou uma meta um pouquinho mais restritiva, um grupo mais restritivo, onde a meta de PVC era em torno de uns 4 milímetros de mercúrio. E, ao final de 60 dias, vejam que não houve diferença entre os dois grupos em relação à mortalidade. Entretanto, essa terapia mais conservadora, mais restritiva, foi associada com melhora da função pulmonar, menos tempo de ventilação mecânica e menos tempo de UTI. Isso tudo aconteceu sem piorar a função renal, sem piorar a função cardiovascular. Esse estudo é importante porque ele permitiu a gente adotar, sem receio, uma estratégia, digamos que, mais restritiva, após a fase de ressuscitação, de otimização da injúria aguda. Vocês vão estar se perguntando por que esse é um estudo de ARDS e por que eu estou colocando ele aqui numa discussão sobre hemodinâmica. Pode passar o próximo, Dani. Então, se a gente for ver o protocolo desse estudo, a gente vai ver que ele se baseia em variáveis hemodinâmicas. Vale comentar que esse estudo também comparou o uso do catéter de artéria pulmonar com a PVC. Nesse sentido, ele foi neutro. Mas vejam que ele usa aqui variáveis como o PVC, tempo de enchimento capilar, débito urinário, variáveis muito simples. Isso é interessante porque hoje nós estamos discutindo lá na UTI um desenho de um estudo para ter ressuscitação convexo, que é muito mais trabalhoso, que a gente tem que ficar olhando para a Doppler de hepática, de porta, de renal. E esse estudo aqui é interessante porque a gente só olha para a PVC, para a perfusão periférica, para a diurese, e ele trouxe resultados muito interessantes que, sem dúvida, moldaram um pouquinho a nossa prática. Pode passar, Dani, que eu vou dar uma acelerada aqui, que eu acho que eu já estou passando o meu tempo. E o último estudo que eu trouxe foi um estudo mais recente, foi o 65 Trial. Ele foi publicado em 2000. Foi um RCT que procurou avaliar o efeito na mortalidade em 90 dias de uma estratégia para reduzir a exposição a vasopressor. Isso era feito por meio de uma hipotensão mais, digamos que, permissiva, que a meta de pressão no grupo intervenção era ali em torno de 60 a 65 milímetros de mercúrio. Isso em pacientes com mais de 65 anos que recebiam vasopressor por choque distributivo. Esse estudo, então, o grupo intervenção acabou recebendo menos vasopressor, ficou com a PA dentro dessa meta proposta em boa parte do tempo, mas não em todo o tempo, mas conseguiu manter essa pressão em níveis menores que o grupo controlo, que era o Joel Kerr. E, no final das contas, esses dois grupos usaram a mesma quantidade de flutos. Esse estudo acabou sendo um estudo neutro, então, não houve diferença em termos de mortalidade ao final de 90 dias. É interessante notar que essa estratégia de adotar um nível mais baixo de pressão não teve nenhuma repercussão em função respiratória, em função renal, até em função cognitiva. E esse trabalho, ele até força um pouquinho, mostra uma análise ajustada, sugerindo que até pode-se ter um efeito marginal se a gente adotar essa estratégia, digamos que de uma meta um pouco mais baixa de pressão arterial. Outra coisa que chama atenção nesse estudo foi a análise de subgrupo, onde a hipotensão permissiva, ela pareceu ser mais benéfica entre aqueles pacientes que tinham histórico de hipertensão crônica e naqueles pacientes com choque séptico, que era um pouquinho diferente do que a gente imaginava até então. Esse estudo, ele é um estudo mais recente, mas, sem dúvida, acho que ele também não muda a prática, mas, digamos que ele molda um pouquinho a nossa prática no sentido de mostrar que talvez seja seguro manter um nível de pressão ali em torno de 60, 65 milímetros de mercúrio. Eu acho que é isso, Dani, acho que eu passei um pouquinho do tempo, né? Desculpa aí, pessoal. Obrigada, Flávio. É. A gente vai fazer as três aulas seguidas e depois a gente abre para a discussão, tudo bem? Quer compartilhar seus slides, Fê? Vou. Vocês estão me escutando? Estão, né? Boa noite a todos. Então, a minha parte da aula é falar sobre os cinco artigos que mudaram a minha prática em relação à droga vasoativa. Na verdade, os artigos, eles não mudaram a minha prática, né? Vamos dizer que eles embasaram a minha prática. Então, o primeiro artigo que eu queria falar é a comparação de uso de dopamina com noradrenalina no paciente em choque. Esse foi um estudo muito legal, foi um estudo grande, multicêntrico, prospectivo, randomizado, e que o objetivo era avaliar se o uso da dopamina versus adrenalina como primeiro escolha em pacientes em choque alterava a mortalidade em 28 dias. Os critérios de inclusão eram basicamente pacientes acima de 18 anos que tinham necessidade de droga vasativa para o tratamento de algum choque. Choque foi um contexto, não era todos os tipos de choque. Então, o paciente tinha que ter hipotensão, refratária volume, e sinais de hipoperfusão com necessidade de droga vasoativa. Foram randomizados 1.679 pacientes, em torno de 800 pacientes para cada grupo, e quando a gente foi avaliar o desfecho primário, que foi mortalidade em 28 dias, a mortalidade foi em torno de 50% em ambos os grupos, e sem significância estatística. Mas por que esse artigo chama atenção? Por quê? Por conta dos eventos adversos. Então, o subgrupo, o grupo de pacientes que recebeu dopamina teve o dobro de arritmias durante o tempo de infusão da droga do que o grupo que recebeu noradrenalina. E o grupo que recebeu noradrenalina teve um pouco mais de dias livres de vasopressor em 28 dias do que o grupo dobutamina. E aí foi feita uma análise por subgrupo, e foi visto que os pacientes em choque cardiogênico tiveram uma maior mortalidade, maior mortalidade com uso de dopamina em relação à noradrenalina. Então, por que esse estudo embasou a minha prática? Primeiro porque ele mostrou que o uso da dopamina está associado a um maior número de arritmias em relação à noradrenalina e aumenta a mortalidade no choque cardiogênico. E a partir desse estudo, na minha prática, eu evito usar a dopamina como droga vasativa inicial em qualquer tipo de choque. O segundo estudo que eu vou falar é a vasopressina versus noradrenalina nos pacientes em choque séptico. É o VASC, publicado em 2008 no Uniuin. Também foi um estudo multicêntrico, cujo objetivo foi comparar o uso adicional de vasopressina, quando eu falei adicional, em dose baixa, com o uso adicional de noradrenalina em pacientes em choque séptico, já em uso de algum vasopressor. E o desfecho primário era a mortalidade em 28 dias. Então, os critérios de inclusão eram pacientes acima de 16 anos que tinham choque séptico em uso de droga vasativa e poderia ser qualquer droga vasativa em que a dosagem era semelhante a 5 microgramas por minuto de nora nas últimas 6 horas. O estudo foi um pouco menor do que o SOP2, que foi o primeiro que eu falei, globou 800 pacientes, em torno de 380 em cada grupo. Em relação à tabela 1, eu coloquei a tabela 1 porque o que chama atenção, ele foi publicado na mesma época, um pouquinho depois do SOP2. Então, assim, os pacientes usavam dopamina e outras drogas vasoativas para o tratamento de choque. A noradrenalina até então não se sabia se era a melhor droga, né? E aí, quando a gente foi ver, nos pacientes aqui em choque séptico, os 58% estavam no momento da inclusão em uso de noradrenalina. E quanto à dose, foi em torno de mais ou menos 0,3 microgramas por quilo por minuto. E o que chama atenção nesse estudo é que o tempo entre você identificar o critério de inclusão no estudo e o início da infusão da droga foi muito prolongado no VASH, foi em torno de 12 horas. Quando a gente avaliou o desfecho primário, mais uma vez, não teve diferença entre os grupos. Desfecho primário, lembra, foi a mortalidade em 28 dias. Mas os grupos foram estratificados em dois subgrupos. Aqueles que tinham um choque séptico menos severo e os que tinham um choque séptico mais severo. O que era menos severo? Era ter uma... usar a nora em torno de 5 a 14 microgramas por minuto no momento da randomização. E o severo é estar em uso de nora acima de 15 microgramas por minuto. Não é por quilo, é por minuto, desculpa. E aí, o que foi mostrado? Que nos pacientes que tiveram choque séptico menos severo, a mortalidade em 28 dias em 90 dias foi menor no grupo vasopressina em relação ao grupo noradrenalina. Esse estudo foi feito com uso de vasopressina até 003 unidades por minuto, tá? Então, o que que... Por que que esse estudo em base da minha prática? Porque ele mostrou que o uso adicional de vasopressina no choque séptico é seguro, não teve diferença em relação aos eventos adversos, em baixas doses, e parece ter benefício em pacientes com menos droga vasoativa, sugerindo que talvez o seu uso deva ser mais precoce. E aí, na minha prática, eu utilizo a vasopressina como segunda droga em pacientes com choque séptico, em que o uso de noradrenalina tá em torno de 0,3 microgramas por quilo um minuto. O terceiro estudo, quando a gente fala de vaso, a gente não pode esquecer do VENISH. O VENISH foi um estudo que avaliou vasopressina versus noradrenalina em pacientes em choque séptico e que avaliou, como desfecho primário, disfunção renal. Então, também foi um estudo multicêntrico, prospectivo, controlado, randomizado, e o objetivo era ver se a vaso, comparado com nora, reduzia o risco de disfunção renal em pacientes com choque séptico. Ele tinha dois desfechos, né? O primeiro era avaliar a sobrevida em 28 dias dos pacientes que não desenvolveram disfunção renal. E o segundo era avaliar dias livres de disfunção renal nos pacientes que desenvolveram disfunção renal e nos pacientes que não sobreviveram. Os critérios de inclusão eram idade acima de 16 anos e choque séptico em até 6 horas do início de droga vasoativa. O estudo, ele tinha 4 grupos, tá? Ele também queria avaliar a associação de vasopressina com hidrocortisona, porque alguns estudos prévios demonstrou que essa associação era benéfica para o paciente e diminuiu o risco de disfunção renal. Então, um grupo era vasopressina mais hidrocortisona, o outro vasopressina com placebo, o outro nora mais hidro e o outro nora mais placebo. Os pacientes só recebiam o placebo ou a hidrocortisona se eles não atingiam a média de pressão que era em torno de 65, 70, tá? Foi em torno de 100 pacientes para cada grupo. Em relação à tabela 1, por que eu pus essa tabela 1? Porque o que é interessante é que dessa vez, esse estudo demonstrou que o tempo entre a identificação dos critérios de inclusão e o início da infusão da droga foi bem menor do que no vaso, foi em torno de 3,2 horas. E os pacientes, no momento da infusão, da randomização, também vinham em uso de noradrenalina, a maioria, por sinal, mas uma dose um pouquinho menor, 0,15 microgramas por quilo um minuto. Até porque o objetivo desse estudo era avaliar a nora ou a vaso como primeira droga. em relação aos desfechos, mais uma vez, não mudou o desfecho. Então, a sobrevida em 28 dias dos pacientes que não desenvolveram disfunção renal foi de 57% no grupo vaso e 59% no grupo noradrenalina. E em relação aos dias livres de disfunção renal, foi também muito semelhante em ambos os grupos. Foram 9 em vasopressina e 13 em noradrenalina. Mostrando até que a nora parece ter desfechos um pouco mais favoráveis, mas sem significância estatística. E aí, o que chama atenção é que quando foi avaliado quais os pacientes, porcentagem dos pacientes que necessitaram de terapia renal substitutiva, os pacientes em uso de vasopressina necessitaram menos de terapia renal substitutiva em relação aos pacientes com noradrenalina, apesar de não ter mudado o desfecho primário. E em relação aos eventos, viu-se que os pacientes em uso de vasopressina, 11 pacientes versus 3 pacientes em uso de noradrenalina, tiveram isquemia digital. Mas foi uma porcentagem bem baixa e uma diferença também não significativa. Por que que esse estudo, porque o VENIX acabou mudando a minha prática? Mudou ou não? Mudou um pouco. Porque assim, a vasopressina precoce, a gente viu que ela mantém uma PAM-alvo, tanto quanto a noradrenalina, e reduz a necessidade de noradrenalina. No entanto, a gente sabe que a vasopressina, por esse estudo, não reduz o número de dias livres de disfunção renal ou a mortalidade e não houve nenhuma interação no estudo em relação ao Cote-Cote. E aí, na minha prática, eu mantenho o uso de vasopressina como segunda droga em pacientes com choque séptico e, em alguns casos, por conta desse estudo, eu utilizo doses de até 0,06 unidades por minuto, porque eu sei que essa dose foi associada com poucos eventos adversos. O próximo estudo, o quarto estudo que eu vou falar é um estudo mais antigo, de 2007, que comparou o uso de noradrenalina mais do buta versus epinefrina nos pacientes com choque séptico. Foi um estudo multicêntrico e o desfecho primário desse estudo foi avaliar a mortalidade em 28 dias. Então, os critérios de inclusão eram pacientes acima de 18 anos com sepse que tinham que acabaram desenvolvendo choque séptico em menos de 24 horas e que tinham duas disfunções orgânicas associadas. Foram randomizados 330 pacientes em torno de 160 para cada grupo. Esse foi o protocolo do estudo. Então, o paciente ele recebia ou epinefrina ou noradrenalina mais do buta. Em relação ao desfecho primário que foi mortalidade em 28 dias foi em torno de 40% na grupo epinefrina e 34% no grupo noradrenalina. E não teve significância estatística. Aliás, nenhuma mortalidade em 90 na UTI no hospital qualquer dia teve diferença estatística. Quando a gente avalia esse estudo a gente viu que a pressão média ela ficou muito parecida entre os grupos o pH arterial ficou um pouco mais baixo no grupo que recebeu epinefrina em relação ao grupo que recebeu nora mais do buta e o lactato arterial também foi muito semelhante entre os grupos. Foi um pouquinho mais alto no grupo epinefrina mas quando você vai ver todo o tempo foi bem parecido. Em relação aos eventos adversos não teve grande diferença entre os grupos. agora eu vou falar de um outro estudo e depois analiso os dois juntos. O segundo estudo foi um estudo também publicado em 2008 que comparou o uso da epinefrina e noradrenalina uso da epinefrina com noradrenalina em pacientes críticos. É do mesmo grupo os dois são do grupo CATS é um grupo multicêntrico foi feito em quatro centros na Austrália que o objetivo era determinar se houve diferença era um desfecho um pouquinho diferente mas se houve diferença entre epinefrina e anorepinefrina no alcance de uma pressão média meta de uma pressão média em pacientes críticos. Então o desfecho primário era ver o tempo para alcançar uma pressão média que foi em torno de 70 milímetros de mercúrio por 24 horas sem o uso de vasopressor ou seja o paciente tinha que alcançar essa pressão e estar já sem uso de vasopressor por 24 horas Os critérios de inclusão eram qualquer paciente internado na UTI com necessidade de droga vasoativa e a idade acima de 18 e menor que 80 anos Foram randomizados 280 pacientes 140 para o grupo epinefrina 140 para o grupo noradrenalina Dentre as causas de choque com necessidade de droga vasoativa o choque certo era o mais prevalente em torno de 54% em cada grupo Em relação ao tempo para atingir a PAM alvo foi maior no grupo noradrenalina em relação a epinefrina mas sem significância estatística e mesmo nos subgrupos que avaliaram choque séptico falência de circulação também não houve diferença estatística entre os grupos esse estudo esse estudo ele mostrou porque que eu coloquei ele mostrou que os pacientes que usaram epinefrina eles tiveram lactato mais alto com P significativo usaram necessitaram de mais insulinoterapia e atingiram uma frequência cardíaca mais alta do que o grupo noradrenalina mas não teve diferença em relação aos eventos adversos então por que esses estudos embasaram a minha prática então o que eu pensei em pacientes com choque séptico e necessidade de inotrópico nós podemos utilizar tanto a dobutamina mais a noradrenalina quanto a epinefrina no manejo desses pacientes ambas estratégias parecem seguras e na minha prática a primeira droga no choque séptico é sempre a noradrenalina e aí caso o paciente necessite de algum inotrópico eu vou individualizar se eu vou usar a noradrenalina com dobuta ou se eu vou usar só a adrenalina e é isso obrigada obrigada Fê Rafael quer colocar os seus tem que tirar da compartilhamento Fê já tirei agora o Rafael com as minhas dois lá ok estão me ouvindo aparecendo meus slides não sim sim boa noite do início a minha apresentação de cinco artigos que mudaram a minha prática em hemodinâmica em relação aos temas de saturação venosa central de oxigênio e lactato fazendo uma pergunta a todos na verdade algumas perguntas por que devemos monitorizar SVO2 e lactato devemos realmente fazê-los existe algum papel ou algum espaço para esses marcadores e uma parcela da minha resposta em relação a essa questão está logo no título deste primeiro artigo que eu trouxe que é do grupo do professor Gattinoni o goal oriented ou seja esses marcadores podem nos ajudar a orientar o objetivo da nossa terapia hemodinâmica este é um trial multicêntrico cujos critérios de inclusão eram os pacientes apresentarem até 48 horas da admissão na UTI com SAPS maior ou igual a 11 desta forma foram randomizados 762 pacientes para um dos seguintes três braços cada qual com diferentes objetivos hemodinâmicos o primeiro braço chamado de controle tinha como objetivo um índice cardíaco entre 2,5 e 3,5 o segundo chamado de supranormal tinha uma meta de índice cardíaco acima de 4,5 e o braço SVO2 normal ou seja maior ou igual a 70% e todos esses pacientes eram submetidos a um protocolo pré-definido que fornecia fluidos inotrópicos vasopressores e hemotransfusão para atingirem as respectivas metas dos braços e sabem qual foi o resultado deste trial? não houve sequer qualquer diferença de mortalidade entre os grupos e vejam só que interessante além da mortalidade outro dado não teve também diferença significativa e esse dado foi justamente a SVO2 entre os grupos a despeito de uma diferença de índices cardíacos e DO2 ou seja o que que este artigo traz a nossa prática? que utilizarmos índices numéricos absolutos que não levem em consideração o acoplamento entre a oferta e a demanda do nosso paciente como meta pode não mudar desfechos em outras palavras dizer que o índice cardíaco do nosso paciente é 3 4 5 pode simplesmente não refletir em nada o que lhe é adequado ou uma abordagem de supra-otimização como o professor Flávio já comentou pode não trazer benefícios e alguns traios até malefícios 4 de índice cardíaco pode ser o bastante para alguns no entanto 5 pode refletir um desbalanço para outros então desse modo utilizar se a gente utilizar variáveis hemodinâmicas que demonstre o acoplamento entre DO2 e VO2 e nesse sentido a SVO2 claro que associada a outros marcadores pode nos ajudar nessa questão e portanto a gente deve sim ter algum espaço para SVO2 vejamos qual é no entanto a história da SVO2 foi repleta de altos e baixos na literatura e o segundo artigo que eu trouxe eu jamais poderia deixar de citá-lo aliás é um dos trabalhos mais citados na literatura da terapia intensiva o Early Go Direct Therapy o EGDT do Rivers apesar das atuais duras críticas a ele este artigo trouxe a importância da SVO2 aos olhos de todo mundo em 2001 quando ele foi publicado randomizando 263 pacientes no departamento de emergência de um centro único nos Estados Unidos Rivers propôs uma comparação entre duas estratégias de terapia em pacientes na época chamada ainda sepsi grave e choque séptico um braço chamado de padrão com alvos de PVC PAM e débito urinário conforme vistos aqui no slide comparado com o braço EGDT o qual era crescido da meta a busca de uma saturação venosa central maior ou igual a 70% esses pacientes também recebiam um protocolo que buscava otimização de pré-carga contratilidade pós-carga e outros componentes do conteúdo arterial de oxigênio por exemplo como otimização da hemoglobina e Rivers apresentou o resultado da importante redução absoluta de 16% de mortalidade hospitalar a favor do braço que contemplava SVO2 ora então eu estou aqui querendo dizer que eu realizo o protocolo aos moldes do Rivers na minha prática atual e a resposta é não hoje sabemos que temos por exemplo no item de otimização de pré-carga outras ferramentas de avaliações dinâmicas de fluido de responsividade de superior capacidade preditiva e na verdade o valor individual dos itens do pacote são questionáveis mas por que eu trouxe esse artigo o que eu levo a minha prática do Rivers a primeira palavra do artigo o early o precoce vejam que no grupo o grupo EGDT recebeu mais fluidos inotrópicos e transfusões nas primeiras seis horas sendo que o inverso aconteceu nas horas subsequentes até a 72ª hora e de forma interessante houve menor necessidade de drogas volatilativas nas primeiras horas no grupo EGDT demonstrando um possível efeito de otimização precoce desse braço no bloqueio de hipoperfusão tessidual e consequentemente disfunção hemodinâmica em outras palavras levo comigo o early ou seja a tentativa de otimização precoce do Rivers no entanto os componentes do pacote lá do seu algoritmo são questionáveis mas aí com certeza vocês já devem estar pensando já que a gente fala de Rivers sempre a gente lembra dos posteriores outros três RCTs com mais de mil pacientes cada um que tentaram reproduzir a comparação de uma estratégia de resistência hemodinâmica com a obrigatoriedade de usar esse VO2 adequado comparado ao uso conforme o Rivers que são o process o arise e o promise e parece que esses estudos falharam em demonstrar uma redução de mortalidade assim como o Rivers o fez então será que nós devemos dizer adeus Rivers eu digo que a resposta novamente é não ou pelo menos tenhamos cautela nesta interpretação vejam só que interessante a população do estudo do Rivers era completamente diferente da do process arise e promise a SVO2 do Rivers era de uma mediana de 49% e dos demais de 70% ou mais assim como nesses últimos RCTs a mediana de fluidos que esses pacientes receberam antes da randomização foi de cerca de 2 mil ml o que daria ali mais ou menos 27 ml por quilo então o que eu levo para a minha prática devemos ter cuidado ao dizer que olhar especificamente para a otimização da SVO2 não ajuda em nada devemos ter cuidado com isso nesses pacientes em que a SVO2 já se encontrava otimizada ou acima de 70% pode realmente não acrescentar a melhoria de desfecho é como se a gente quisesse otimizar algo que já estava em níveis adequados e digo mais ainda é impossível não trazer o aprendizado que tivemos de uma década uma década e meia após o Rivers a esses pacientes a mortalidade da população do PROS é da casa dos 20% são estudos de populações gravidades e cuidados diferentes digo que é como se o braço intervenção do Rivers que se mostrou benéfico naquela época tivesse se transformado no posterior o Zalker e daí fica realmente um pouco difícil mostrar uma diferença de desfecho entre eles mas e o segundo tema que eu vou abordar aqui é o lactato ele tem o seu papel é melhor do que a SVO2 eu trago o artigo do Jones do JAMA 2010 que randomizou 300 pacientes de uma forma multicêntrica também para comparar duas estratégias de guiar a recitação de pacientes em sepse vale lembrar que era um estudo de não inferioridade essa é uma informação importante um braço com o objetivo de clearance de lactato em pelo menos 10% e outro com uma meta de SVA2 maior ou igual a 70% e também não houve diferença no tratamento recebido pelos pacientes entre os grupos e nem o tratamento nem a dose do tratamento que esses pacientes receberam e tão pouco diferença de mortalidade esse estudo também possui várias críticas como o número de pacientes que tinham hiperlactatemia que foi um pouco baixo e também do outro braço o grupo de pacientes o nível da SVA2 dos pacientes na randomização mas qual a mensagem que eu quero deixar com este trial especificamente que o lactato e SVA2 possuem uma relação de não inferioridade pelo menos nessa população que o Jones publicou para guiar a nossa terapia hemodinâmica e a gente pode sim acrescentar mais um marcador para nos ajudar na nossa prática de otimização da terapia do nosso paciente e por fim preciso não posso deixar de dizer de todas as críticas que o lactato tanto recebe por exemplo hiperlactatemia de outras etiologias que não a hipóxia tessidual outras influências no seu clearance e até a amorosidade da sua dinâmica nesse sentido o último artigo que eu trago o quinto para concluir é o Andrômeda que é mais recente de 2019 que também é multicêntrico randomizado de 424 pacientes em choque séptico bem na fase precoce ou seja eles tinham que ter até 4 horas de preenchimento desses critérios de choque séptico e também foram randomizados dois braços os quais compararam uma estratégia de recitação com alvo de monitorização de tempo de enchimento capilar com uma periodicidade de a cada 30 minutos objetivando a sua normalização versus o lactato sendo realizado a cada 2 horas com uma meta de clearance de pelo menos 20% ou até a sua normalização e os pacientes também passavam por um protocolo pré-definido que durava 8 horas de otimização hemodinâmica e como resultado nós vemos aqui o desfecho primário que era uma mortalidade de 28 dias houve uma tendência ao benefício do grupo TEC 34% versus 43% de mortalidade em relação ao lactato no entanto um P se a gente olhar a estatística frequentista vamos dizer assim não houve significância estatística no entanto tem alguns outros trabalhos de literatura que fizeram uma análise baseana que mostra essa tendência de benefício do grupo lactato um desfecho secundário foi a disfunção orgânica mensurada pelo solfa a 72 horas e aí sim o grupo TEC teve um pouquinho menos disfunção orgânica um ponto a menos de solfa outro desfecho exploratório apenas exploratório foi que o grupo TEC também recebeu uma quantidade menor de fluidos o que pode ser explicada de certa forma pela maior dinâmica do TEC que foi realizada a cada 30 minutos em detrimento do lactato que era realizado a cada duas horas e isso pode ter de certa forma atrasado um pouco até o parar da terapia que é outro ponto também importante então para resumir meus últimos dois slides o que que esses artigos mudaram na minha prática devemos sempre tentar buscar marcadores que nos deem dados a respeito do acoplamento entre a DO2 e a VO2 nosso paciente a demanda e a oferta e a demanda do nosso paciente para que a gente consiga ofertar a dose que o nosso paciente precisa da nossa otimização nem ofertar menos nem fazer over intervenções claro sempre buscando o número máximo e uma múltipla monitorização possível e saber interpretar de acordo com suas limitações as vantagens de cada qual para a gente tomar a nossa conduta mas eu penso que todas as variáveis podem nos trazer alguma luz desde que saibamos interpretá-las de acordo com suas vantagens e suas desvantagens e otimização e intervenções precoces tempo é disfunção orgânica e posteriormente pode até resultar em aumento de mortalidade e duas mensagens finais esta frase que eu gosto muito que infelizmente eu até peço desculpas que eu não coloquei o autor aqui que é um autor que na verdade é desconhecido eu não sei quem é o autor dessa frase mas é que nenhum marcador é tão ruim que não deva ser olhado não deva ser observado assim como nenhum outro também é tão superior a ponto de ser avaliado isoladamente e essa frase aqui que até de um outro trion que discute a estratégia de otimização de pacientes comparando lactato que é o lactate essa frase aqui está lá no corpo da discussão do texto que é a monitorização por si própria ela não pode melhorar desfechos entretanto o plano terapêutico associado a essa monitorização tem igualmente importância obrigado acho que não passei do tempo consegue descompartilhar então nós chamamos Flávio você está aí as apresentações foram muito boas parabéns apesar da gente ter pouquinho tempo aí para fechar uma hora eu acho que é um pecado a gente não discutir depois de tanta tanta discussão legal aqui tá bom então eu vou me permitir passar um pouquinho do nosso tempo a gente tem aqui algumas perguntas se alguém tiver alguma pergunta pode enviar mas antes de eu falar essas perguntas eu só queria perguntar para vocês e é para vocês três se vocês tinham algum outro artigo que vocês achavam que era interessante ser colocado ou ser citado só para a gente saber mesmo e não foi pelo tempo ou se vocês acham que talvez algum outro deveria ter sido representado quer começar a parte depois a gente vai pela ordem Oi Oi Tênin peraí que cortou um pouquinho você me chamou para comentar primeiro isso pode ser mas qualquer um de vocês pode comentar primeiro eu acho que assim quando a gente fala de hemodinâmica a gente tem que pensar também em fluido mas eu acho que propositalmente por questão de tempo você deixou o tema de fora então nós temos vários estudos na área de fluidos que seriam importantes porque também de uma certa forma estão dentro dessa área de hemodinâmica acho que assim tem muitos estudos por exemplo de otimização perioperatória teve outros estudos com cateter de artéria pulmonar que a gente poderia ter abordado mas eu acho que a escolha nossa foi razoável quer falar do Rafael? Nossas escolhas vozes da nossa cabeça acho que a maioria dos nossos artigos são os mais citados na literatura pelo menos foi essa a condição para eu escolher os meus artigos eu queria ter colocado mais dois artigos em choque cardiogênico um até recente comparando a dobuta com o milrinone e outro com a nora e a epinefrina no choque cardiogênico mas aí eu teria que tirar algum desses e ao meu ver esses artigos são os que mais embasaram assim droga vazativa no choque eu acabei deixando para trás e você Rafael? Primeiro eu queria dizer que eu acabei usando uma artimanha ali porque era impossível falar do River sem falar dos outros três Process, Arise e Promise e aí se eu fosse falar de todos separadamente eu iria usar quatro dos meus cinco então eu acabei pegando aquela meta-análise do Neon Inglied para falar dos três ali juntos e não vamos dizer assim entre aspas gastar as outras oportunidades mas há sim outros Dani há sim e especificamente teve um que eu fiquei bastante na dúvida que foi exatamente esse que eu citei no final agora da frase que é o lactate que é um estreia de 2010 também lá do grupo do Ian Bacher que está publicado no Blue Journal que comparou em pacientes que chegavam a UTI com hiperlactatemia de uma forma geral eram pacientes hiperlactatêmicos eram randomizados para duas estratégias era quase 350 pacientes um braço não olhava lactato outro braço olhava assim com a mesma dinâmica ali do Andrômeda de 20% a cada duas horas e quando você olha a análise primária crua assim do estudo não deu diferença mas depois ajustada para algumas alguns fatores de risco houve uma redução de mortalidade e também outros desfeitos secundários o que ele muda na minha prática acho que o lactato ele recebe tantas críticas mas eu acho que eu não deixaria tanto de lá vamos falar que a gente é um lactato vamos falar interpretando com todas as limitações sempre mas é algo que ajuda mais pronto eu falei só digo verdades o Flávio tem uma pergunta para você o doutor Fernando ele está perguntando se depois do estudo 65 você acha que a gente deveria mudar a nossa prática para idoso e ter uma meta mais próxima de 60 ou não olha Dani mudar para idoso é é uma boa pergunta uma boa pergunta pouco antes pouco antes não esse estudo que eu apresentei o 65 ele foi publicado em 2020 acho que uns 5 anos antes a gente teve a publicação do sepsispan que foi um estudo que também teve por objetivo testar diferentes metas de pressão em pacientes graves em geral diferente do achado do 65S o sepsispan sugeriu que naqueles indivíduos previamente hipertensos uma meta um pouquinho mais alta poderia ser melhor a razão para esses resultados divergentes assim eu nunca vi nenhum comentário algo que trouxesse uma explicação definitiva para isso algo que não fosse meramente especulativo eu acho que para responder essa questão de qual o melhor nível de pressão para pacientes idosos a gente teria que fazer um estudo com pacientes idosos escolhendo ali randomizando para duas metas diferentes de pressão e aí acho que um comentário nesse sentido porque olhando a discussão do 65S ele diz lá que alguns indivíduos tinham história de hipertensão mas essa história às vezes não era tão claro o tempo então seria bacana fazer algo parecido com o que a Tuani fez no doutorado dela você está falando de usar especificamente pacientes hipertensos né é usar só pacientes hipertensos porque a Tuani ela definiu como paciente hipertenso aquele paciente que tinha lesão de órgão alvo documentada sabe então esse realmente é o paciente hipertenso que eventualmente poderia se beneficiar de um nível mais alto de pressão mas assim na prática na prática mesmo eu vou ficar um pouquinho em cima do muro eu vou seguir a recomendação por exemplo da diretriz da campanha sobrevivendo a CERC fica ali em torno de 65 que está bom e só que a gente está discutindo sobre isso você acha que o fato de que a hipotensão permissiva no 65 que deveria ser de 60 a 65 versus o do do que era e o standard care que não tinha bem o valor de pressão e os pacientes terem ficado nesse grupo de proteção permissiva com uma PAM em média de 66.7 versus 72.6 do outro grupo que eu tipo um 5 de diferença pode ter impactado nisso tipo pode levar alguma invalidação dos resultados Olha esse mesmo achado foi visto no estudo sepsis onde os pacientes que foram randomizados para um nível mais baixo de pressão na verdade acabavam tendo níveis um pouquinho mais altos acho que isso é natural porque ali na beira leito quando a gente encontra uma PAM menor que 60 a gente o enfermeiro vai ali rapidamente tenta corrigir isso o contrário não acontece quando a gente está lá diante de uma PAM de 75 80 a gente não tem aquela mesma pressa de ir lá baixar o vasopressor eu acho que os achados desse estudo refletem um pouquinho essa prática mas eu imagino que isso não invalida os resultados sabe porque nesse estudo mesmo apesar dos indivíduos terem ficado do grupo intervenção com nível de pressão um pouquinho mais alto do que aquela que era tido como meta em boa parte do tempo eu não me lembro exatamente aí uns 50% do tempo eles ainda assim ficavam com a pressão naquela meta então eu acho que os resultados ainda são são válidos por causa desses desses aspectos vocês concordam tem alguma coisa diferente vocês mudariam a sua prática pode fazer é muito rápido que eu acho que a gente já está muito adiantado eu acho que o Flávio tem razão quando ele disse que primeiro eu acho que a maior parte do tempo nos dois primeiros dias os pacientes ficaram com a pressão que a gente está acostumado 65-70 mas o que importa no que o Flávio falou é que a intenção foi manter em 60-65 então talvez para ficar no alvo 65-70 a gente tenha que ter intenção de deixar mais baixo acho que é um ponto que o Flávio tem uma certa razão nós não temos essa atenção mas eu teria muito receio de deixar qualquer paciente com alvo de 60 por quê? porque o estudo não fez isso na prática na prática eles não ficaram com alvo de 60 e segundo a avaliação de desfecho a longo prazo porque qual que é o grande problema de você deixar todos os doentes eram idosos né Flávio nós seremos idosos em breve todos tinham mais de 65 anos na definição de idoso a gente tem que reajustar o cérebro eu tenho muita preocupação com déficit cognitivo o que vai acontecer com você manter um certo grau de hipoperfusão cerebral em pacientes desta idade e a avaliação que a gente tem nesse estudo ela é no mínimo esquisita porque um ano depois os pacientes do grupo intervenção efetivamente tinham o score que eles usaram que era o IQ code maior do que o grupo controle com P de 0,05 então eu ficaria muito muito estressada de manter pacientes idosos com APM de 60 enquanto um outro estudo não for a fundo no déficit cognitivo a longo prazo Fernanda queria falar mas chefe pega a meta-análise e vá como o do grupo do Lamontan tem outras meta-análises mostrando que difícil quando você traça essa meta de 60 fica um pouco maior e que mesmo incluindo até o grupo do Cepespan e mostra que tem benefício tá bom vamos fazer e lembrando que agora tem isso com os estudos anteriores sem colocar o 65 e o melhor em outros tipos de desfecho eu acho que vai mudar daqui a pouco doutora Flávia eu continuo discordando o que a gente tem é ausência de malefício e não benefício então mas aí você tira a droga vasoativa mais rápido você tira a droga vasoativa mais rápido diminui de repente o tempo de internação de UTI que a gente não tem desde que a PAM fique aonde a PAM ficou todo ponto é esse acho que a gente tá se alongando demais pessoal mas eu acho que não tem não tem o tempo pra entrar a fundo nessa questão acho que todo mundo aqui tem que saber onde tá a controvérsia mas nós não chegaremos numa definição nem se a gente discutir mais 45 minutos na verdade talvez individualizar né parabéns aí aos três palestrantes a gente ia ficar a tarde inteira discutindo aí o River do Rafael ou a Nora contra a contra a domuta da Fernanda a base pra cima da Fernanda é verdade tem uma outra pergunta aqui que é quer dizer que associar variáveis micro-hemodinâmicas deu mais resultado que considerar só as de macro-hemodinâmica talvez pra Rafael você acha essa pergunta é muito interessante porque assim o nosso objetivo final vamos dizer assim é garantir ou otimizar o fluxo a perfusão tecidual lá na micro-circulação lá na célula né lá na perfusão tecidual e quando a gente garante uma variável macro-hemodinâmica por exemplo pressão arterial pressão arterial média a gente não necessariamente tá garantindo a perfusão pra aquele tecido né então pressão é uma variável e a perfusão que chega lá na micro-circulação é outra né o que é interessante é que nas fases precoces do choque existe o que é chamado de coerência macro-micro-hemodinâmica então geralmente a perfusão e a micro acompanham essas variáveis macro pressão enfim e em uma fase mais tardia ocorre essa dissociação né então é como por exemplo a gente pode na UTI dar um micrograma dois microgramas de nora pro nosso paciente consegue fazer com que ele fique com uma PM acima de 65 a despeito disso ele continua piorando de disfunções orgânicas e piorando de marcadores de perfusão tecidual quer dizer ouve essa dissociação nem sempre a macro num estado tardio segue a micro então quando a gente olha esses marcadores a gente tá querendo realmente ver se a nossa DO2 tá cumprindo esse papel final aí de perfusão tecidual chefe você tem alguma pergunta senão eu vou fazer minha última perguntinha pra Fernanda não tô bem feliz apesar de você ter falado isso a gente tem bastante residente assistindo e é importante eu acho que organizar o pensamento né então eu queria que você resumisse pra nós assim como é que você sugere que seja feita o uso de drogas mais ativas em que contexto só pra fechar é como é que eu sugiro a ordem mais ou menos isso a ordem por quê então assim é baseado acho que nos estudos que eu apresentei primeiro que a noradrenalina é a droga mais estudada na maioria dos trabalhos de choque é noro versus epinefrina versus labo versus buta e ela está associada a pouquíssimos eventos adversos e e a nossa primeira escolha é na grande maioria dos choques inclusive choque cardiogênico e choque polvolente é a despeito do uso da nora se você considerar que o paciente está piorando a parte macro hemodinâmica e micro hemodinâmica você vai ter que principalmente a pressão não está atingindo o alvo que você gostaria você vai ter que associar uma segunda droga nesse momento você tem que pensar se vale a pena associar vasopressina eu falo vasopressina porque entre vasopressina serdepressina é a medicação que a gente tem disponível no Brasil ou associar adrenalina eu acho que a gente precisa individualizar então nesse momento acho que vale a pena acessar o débito cardíaco do paciente ver a relação oferta e consumo e tentar avaliar individualmente se o paciente precisa de uma medicação inotrópica ou o que ele precisa estar no estado vasoplégico de aumentar o efeito vasopressor desse paciente e aí você pode associar ou dobutamina ou vasopressina ou trocar a noradrenalina por adrenalina se você pensar que você quer um vasopressor mais um inotrópico com um cronotropismo associado então acho que a mensagem é individualizar os estudos que eu apresentei aqui você viu que nenhum alterou desfecho primário nenhum deles desfecho primário não teve relevância estatística em nenhum deles mas mostrou que em termos de evento adverso por exemplo a dobuta a dopa ela causa mais arritmia a vaso pode estar um pouco associada à isquemia digital então eu acho que o mais importante a mensagem mais importante é individualizar a segunda droga eu não apresentei nenhum estudo de choque cardiogenênico em relação a você usar nora ou dobuta como primeira droga mas em choque cardiogenico você tem que acessar o cronotropismo e o inotropismo daquele paciente porque pode ser que nesse contexto a primeira droga não seja a nora apesar que a maioria dos estudos coloca a nora adenovina como primeira droga então gente a gente já está aqui no adiantado nossa hora a gente tinha muitas outras perguntas para fazer mas a gente não vai ter tempo então eu queria agradecer a todos vocês por terem participado porque é muito rica tenho uma consideração aqui da Giovana pedindo o nome dos artigos mas a gente vai colocar essa aula gravada no nosso youtube e eu coloco o link lá tá bom para vocês para quem quiser depois acessar os artigos e ler eles na íntegra tá bom muito obrigada vocês querem dar uma palavrinha final e a gente encerra tudo bem Flávio Fernanda e depois Rafael acho que bacana a ideia Dani desse formato acho que nas próximas vale a pena a gente se policiar para fazer num tempo um pouquinho menor para ter mais espaço para discussão que eu acho que enriquece bastante as apresentações e foi bacana estar aqui com o Rafa e com a Fê um abraço para vocês eu queria agradecer também achei que foi bem legal e concordo com o Flávio acho que a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo para discutir e interagir melhor eu quero agradecer o convite muito obrigado fiquei muito feliz e honrado por estar aqui com vocês obrigada gente até a próxima parabéns pessoal foi ótimo boa noite obrigado obrigado Obrigado.